Deu em promoções, cabeça em promoções, é de mercado Tô de volta e tá parada Eu quero ouvir todo mundo cantando sucesso aqui O nome do sucesso é Chama Zorqueria O paredão já tá ligado e a cerveja já na minha Chama Zorqueria, chama Zorqueria Que hoje vai ter que ser o índice do que diria Chama Zorqueria, chama Zorqueria O paredão já tá parada Eu vou para as adeus lenta e depois acaba o cara Mas a barra não te digo a que eu não te vaquejada Só fica nem a meta se for vaqueira testada Porque festa de vaqueira Olha tudo, falta nada E no paredão já tá ligado e depois Acaba o cara, continua com o meu não te vaquejada Só fica nem a meta se for vaqueira testada Porque festa de vaqueira Olha tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama Dizendo falha Que é de taparada, levanta a mão pra cima Que é paraibando Levanta a mão, calma O paredão já tá ligado e a chama Zorqueria Que hoje vai ter pisceiro e você não pede linda O paredão já tá ligado e a chama Zorqueria Vai Que hoje vai ter pisceiro e você não pede linda O negro vai só, o céu do Brasil chegou papai E no arasateio e o senado e depois Acaba o nada, continua com o meu não te vaquejada O paredão já tá ligado e você não pede linda Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama Dizendo falha Que é paraibando Levanta a mão pra cima Levanta o corpo Cantra e o cara viva O paredão já tá ligado e a chama Zorqueria Que hoje vai ter pisceiro e você não pede linda O chamada que ele chamou O paredão já tá ligado e hoje vai ter pisceiro e você não pede linda Puxa o negócio Aqui 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 Aqui